Fala galera, beleza? Meu nome é Hugo, seja bem-vindo a este canal e aqui é o único canal de concurseiro pra concurseiro. É o concurseiro pobre, o único concurseiro pobre fazendo vídeo no YouTube, porque o resto ou tá rico ou quer ficar rico vendendo alguma coisa pra você. Então já se inscreva aqui no canal, deixe seu gostei no vídeo e hoje vamos falar sobre a regra de São Bento. Você já ouviu a regra de São Bento? Ora et labora. Isso faz parte de um dos preceitos de São Bento. São Bento foi um monge que regiu uma ordem lá no século VI d.C. E entre vários preceitos que regiam a vida dos monges daquela época, um dos preceitos era ora et labora, que no latim basicamente significa ora e trabalho. Ora e trabalho era uma das regras de São Bento e você já deve ter visto essa frase ou num caminhão, ou em tatuagem alguém, ou em frases, enfim. É uma frase muito conhecida e olhando a princípio você fala assim, tá, ora e trabalho, não entendi muito bem o que isso significa. Mas tem um conceito muito legal por trás disso. Basicamente é o seguinte, São Bento acreditava que só a oração, e você imagina isso no século VI, indo em encontro à igreja na época, falando, olha, só a oração não adianta. Você só orar, não adianta. Se você não agir no mundo real, não, a oração não tem efeito, sacou? Então imagine o seguinte, você conhece uma pessoa que está passando fome. Cara, adianta você só orar por ela, sendo que você pode atravessar a rua e dar um prato de comida pra pessoa? Doar uma cesta básica? Então é um conceito muito interessante que a oração é importante? É importante. Só ela basta? De jeito nenhum. E nos concursos públicos, como que isso funciona? Bem, todo mundo sabe que, cara, eu só fui aprovado no concurso que eu fiz, graças a Deus, porque se não fosse Deus, eu não teria sido aprovado, não. Então, assim, esse canal no YouTube só surgiu também porque Deus quis que fosse assim, porque eu gravei o primeiro vídeo aqui do celular, dentro da cozinha, era 11 horas da noite, nunca esperei nada disso aqui, não ganho dinheiro, não vendo nada aqui, né, só Deus mesmo. Enfim. Então, basicamente, a regra de São Bento, ela pode ser traduzida em que ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, cara, quando você está se dando pra um concurso público, você tem que orar pra Deus, te orientar e você fazer uma boa prova e se a vontade dele for você ser aprovado, você será aprovado. Mas se você só orar e não estudar, você concorda comigo que seria injusto você pedir uma aprovação? É a mesma coisa de eu pedir um carro zero agora. Falar, Deus, me dá um carro zero. Não tem um centavo, como é que Deus vai me dar um carro zero? É a mesma coisa de eu chegar numa prova sem saber nada, não estudei, negligenciei meus estudos e falar, Deus, por favor, me ajude, meu Deus. Aí você sai de lá, toma bomba e se zanga com Deus, com Cristo, porque você foi mal na prova. Então, cara, a regra de São Bento, ela é muito simples e ela é uma parada muito legal, porque assim, você tem que orar como se tudo dependesse de Deus. Então você vai orar e falar, meu Deus, eu só vou ser aprovado. Era assim que eu fazia, eu falava, Deus, eu vi um vídeo uma vez e era um cara que estava usando para a polícia militar e ele falava que ele ajoelhava todos os dias, todos os dias pedindo aprovação e hoje em dia ele é a polícia militar. Quando eu vi aquilo, eu comecei a fazer igual, todo dia antes de dormir eu ajoelhava e falava, meu Deus, eu não pedia aprovação. Eu falava assim, Deus, por favor, cara, se eu for ser aprovado, eu vou ser aprovado, mas se eu for reprovado, me dá força para eu continuar, porque eu não tenho para onde voltar, tá ligado? Eu abandonei tudo para estudar para concurso. Então, se eu for reprovado, me dê forças para no outro dia eu conseguir estudar. Só que além de orar, que eu orava todos os dias antes de dormir, ajoelhado no chão, todos os dias antes de dormir eu ajoelhava, eu estudava igual um maluco, eu estudava o dia inteiro. Então, eu estudava muito e orava. Então, se eu chegasse na prova e já aconteceu de eu chegar em provas e tomar bomba, cara, fazer o quê? Eu fiz o que eu podia, orei a Deus, não passei. Então, eu ficava em paz comigo, porque eu tinha feito tudo o que eu poderia ter feito e eu orei tudo o que eu podia. Então, minha consciência fica tranquila, porque já aconteceu as duas coisas comigo. Eu já estudei muito, fui aprovado em primeiro lugar no concurso, mas não orei, não entreguei meus planos a Deus. Conclusão, meu concurso foi suspenso. Já era para eu estar trabalhando hoje há muito tempo e isso foi 2016, começo de 2016. E não entreguei meus planos a Deus, conclusão, concursou e suspenso. E já também, já orei muito, fui para a prova sem estudar, tomei bomba. E quando eu fiz o oposto, eu falei, agora eu vou orar e vou estudar, vou fazer os dois. Deu certo, foi aprovado. Poderia não ter dado, aí seria a vontade de Deus, mas sim. A mensagem de hoje para você, meu querido, que está estudando para concurso nessa luta aí, é o seguinte. Entregue seus planos para Deus, cara. Sabe por quê? A gente não sabe o nosso futuro, cara. A gente, às vezes, tem uma visão muito limitada. A gente não sabe nem o que vai comer amanhã. A gente não sabe de nada nessa terra. Olha para o alto, olha para o céu. Você não sabe de nada. Você é um grão de areia, meu. Então, assim, entregue seus planos para Deus, mas não fique dependente só disso. Estude muito, estude muito. Não se iluda achando que só você orar vai te garantir a aprovação. E também só estudar não garante nada, porque se Deus tem um plano na sua vida, você vai ter que passar por determinadas coisas para reconhecer o poder dele. Então, a mensagem de hoje é essa curtinha. Ore e trabalhe, cara. Toda a sua vida se resume a isso, né? Você tem o que quer fazer o bem para alguém? Ore para a vida daquela pessoa, pessoa que está passando necessidade, mas vai lá e ajude ela. Se você tem um amigo seu, um conhecido que está passando dificuldade, ore pela vida dele, para Deus abençoar, mas vai lá e ajude. Haja também no mundo real. Isso se aplica para o trabalho, para a vida pessoal, para o concurso público. Então, eu espero que essa mensagem toque o seu coração. Tem vídeo aqui toda semana. Se inscreva no canal. Grande abraço, galera. Valeu!